O chapeirinho do grupo O chapeirinho do grupo Amém. O Matheu, o Matheu, ele levava o Matheu assim, o Matheu tinha uma vergonhinha assim, o Matheu sempre foi profissional, sempre gostou de várias danças. Mãe soube do Matheu, eu falei, gente, mas o Matheu, assim, todo mundo quer ser profissional, não acredito que o Matheu não passa isso. Aí eu falei, então o Matheu, eu vou ter mais dezenas, eu vou ter muito passo, e aí a gente foi no show do Matheu, no show profissional. Como é que é a viada? Oi? O show profissional. O show tá lá, velho? O show tá lá, velho? Se você falar com a gente, a gente olha assim, não dá nada, é, mas o mais bom, nós vamos ter um show de salto, de cima da barragem, é um show do Matheu. E nós estaremos com o Matheu, aí, em breve. Aí, ó, a nossa missoura ao vivo, pra todos vocês, não beijos. É muito bom. Peço, aqui, ó, o chão, proje, pra ver tudo isso a conta. Então, pelo menos, em nada, a gente, a gente, a Anete, ele fica do outro. Qual é o meu caminho? Isso! Eu vou te referir. Falando com outras estrelas, daqui a pouco o chão chega, mal, eu vou te referir em forma de fora, beijos. A gente está aqui fora, falando de um fofinho novo que está curtindo a festa do lado de mim fora. A gente está aqui fora, falando de um fofinho novo que está curtindo. A gente está aqui fora, falando de um fofinho novo que está curtindo. A gente está aqui fora, falando de um fofinho novo que está curtindo. A gente está aqui fora. A gente está aqui fora.